E a gente vai continuar falando de assunto top, porque tudo que é muito legal, tudo que é novidade, a gente traz pra você bonita em primeira mão. Quem volta ao programa, ela, esteticista queridíssima Elie Monteiro, bem-vinda. Bom dia, que ainda é bom dia, menina, não consigo me acostumar ainda com bom dia, boa tarde, agora que a gente tá um pouquinho mais cedo. Mas bom dia, e parem tudo que vocês estão fazendo, que quando Elie vem, o desafio é ao vivo, certo? É na hora. É na hora. É na hora que funciona. Sempre querida, e com a Larissa, que é a sua assistente. Tudo bem. Bem-vinda. Fisioterapeuta, né, Larissa? Fisioterapeuta. E a nossa modelo é a Graziella. Tudo bem, Graziella já tá aí relaxando, tranquila, porque é ela que vai passar pela nossa sessão. Bom, primeira coisa, eu combinei com você, conheço a Elie há muito tempo, o trabalho dele é maravilhoso, ela já veio aqui. Vocês se lembram da pauta que ela fez? O público vai lembrar. Que ela fez a massagem, que é a massagem lipo-orgânica. Lipo-modelagem orgânica. Foi um protocolo que você desenvolveu. E que, quando a nossa modelo voltou, ela subiu na balança, ela tinha perdido... 600 gramas. 600 gramas, mas assim, só durante aquela massagem. Durante o programa ao vivo, todo mundo acompanhou. Aí, ela me mostrou que chegou um aparelho que é tipo sensacional. Conta pra gente o que faz esse aparelho. Esse aparelho é um aparelho de radiofrequência, ele age através do calor, estimulando o colágeno, melhorando na celulite, no contorninho da gordurinha localizada, enfim. Ele é um milagroso. Ele é um milagroso? Ele é um milagroso. Hoje, a gente vai fazer a aplicação desse aparelho no rosto. Isso. Na região que as mulheres têm uma queixa muito comum, que eu acho que você já sabe qual é. É, todo mundo fala, reclama, né? Bigodinho chinês, da papadinha, enfim. Esse aparelho, ele resolve de imediato todos os problemas. Sério? É imediato? Vamos começar, então, Larissa? Vamos começar. A gente vai fazer a aplicação desse lado e depois a gente vai fazer a comparação dos dois. Mas poderíamos fazer em várias regiões, né? Quais são as principais regiões que a gente faz esse aparelho? Ele pode fazer no corpo todo, Carol. Não tem nenhuma restrição. Tá. Ele funciona super bem pra rosto, pra glúteo, interno de coxa. Se você ver o que ele faz nos glúteos, é uma coisa, assim, impressionante. Dá uma empinada, assim? Dá uma empinada na hora. Ele já dá um tenso na hora mesmo. Olha que legal. É que assim, é que ninguém aqui, nem eu, muito menos eu, pensamos em mostrar o bumbum pra poder ver o efeito no bumbum. Mas a gente vai ver o efeito no rosto, vocês já imaginam, no bumbum. Só que, você comentou, então, que ele cuida de gordurinha localizada, dessa parte do colágeno e tal. Ele age, então, aquecendo internamente a pele? Aquecendo, isso. Ele age de dentro pra fora. Ele atinge no rosto de 39 até 40 graus. Ele pega até a segunda camada da pele, tá? Então, ele vem trazendo pra fora. E onde ficam as maiores queixas das mulheres, ficam tudo ali na derme, né? Que é a celulite, a retenção. Então, o que ele faz? Ele vem aquecendo e tratando de dentro pra fora. E aí, aquilo vai sendo eliminado. Vai sendo eliminado. E ele estimula colágeno também. Por isso que ele dá essa sensação de repuxado. De dar aquele up, então. Agora, esse efeito dura? Dura. Então, tem no mínimo de seis sessões que você tem que estar fazendo esse aparelho, né? A partir da quarta sessão, você já sabe o resultado que vai se manter. Depois disso, você só precisa trabalhar na manutenção. A cada 30, 60 dias. Ah, legal isso. Porque aí você tem uma liberdade de um tempo maior, mas ainda assim você tem como continuar fazendo uma outra sessão. Sim. Pra levantar essa pele. Agora, pro verão, pra quem tá querendo se cuidar e tá com um pouquinho de pressa, eu acho que ele é o ideal. A gente entra primeiro com essa massagem que eu desenvolvi, que é a lipomodelagem orgânica, e dá um tratamento contínuo dela. Tá. Depois, a gente entra com os aparelhos. Depois que a gente terminou as sessões da lipomodelagem, a gente entra com o aparelho. Pra quê? Agora é pra estimular o colágeno. Pra fazer com que as mãos a gente não consegue fazer. Entendi. E você mexe um pouco com a musculatura nessa massagem, né? É, eu faço um reposicionamento da musculatura também. Olha que legal isso. Aí eu já deixo pronto pra usar o aparelho. Quando a gente vai fazer lá no facial, o que que eu faço? Eu indico que ela faça uma limpeza de pele. Agora a gente vai cuidar do quê? Do seu rosto, do seu pescoço. Porque ele dá uma esticadinha no pescoço aqui também, que é sensacional, Carol. Gente, que legal isso. A gente tá notando que a pele vai ficando um pouco avermelhada. Avermelhada, porque tem o aquecimento. Mas não tá doendo, tá tudo bem, tranquilo. Ela não sente, então. Ela não tá sentindo. Depende da sensibilidade. As pessoas de pele mais clara tendem a sentir um pouquinho mais o calor. Mas a gente tem como controlar ele aí, baixando um pouquinho, diminuindo. Mas ele não afeta nenhum órgão. Ele não consegue prejudicar nenhum, não. Ele só trabalha mesmo na segunda, até a segunda camada. E ela tem aí um termômetro, né, de segurança que você vai fazendo e vendo se tá realmente muito quente. E claro, né, a gente sabe que dependendo, tem que escolher a pessoa que vai fazer a aplicação do aparelho. É, esse aparelho não é pra qualquer uma mesmo. Nós tivemos o treinamento com a empresa. A empresa veio até nós, deu treinamento tudo pra Larissa tá aplicando. Assim, inclusive ele tem até um código de segurança, onde a gente, se chegar qualquer pessoa lá e mexer, não consegue ligar a máquina. Olha que interessante. Ela vem com o código da empresa que é passado pro proprietário mesmo, pra poder programar a máquina. Aí, enquanto ela vai fazendo um pouquinho no rosto, meu diretor acabou de contar que a gente não tem o bumbum. Não tem bumbum ao vivo, mas tem bumbum e imagem. Olha lá, um lado e o outro. Menina, que legal! Você tá brincando! Exatamente, sobe de verdade. Sobe, desenha o bumbum, a parte muscular. Olha lá, a diferença. São pessoas diferentes, tá? É outro bumbum esse aí, é outro bumbum. Olha a mentira! Olha lá, olha essa parte dos glúteos em cima. Tô chocada. Quem tem bumbum pequenininho, tipo eu, deixa o bumbum assim? Deixa. Inclusive, esse aparelho, ele é usado muito pro modelos, antes delas entrarem pra desfilar. Porque ele já dá um upzinho e elas correm pra passarela. Então agora, pro verão, é realmente o pedido do verão. De melhor pro verão. Olha que legal, muito bom. Pra quem, por exemplo, quer afinar uma cintura, quer diminuir um flanco, é legal? É legal também. É aquilo que eu falei, a gente entra com a lipomodelagem, faz as sessões, dá uma contornada corporal e depois a gente entra com ele. É, através do aquecimento ele consegue agir nas moléculas, enfim. E começa a trabalhar tudo, a retenção líquida, porque ele ativa a drenagem linfática, tudo isso. Por isso que ele vem, diminui o contorno corporal, sim. Ele é aquele, assim, impecável pra flacidez. Ele cuida em região flácida. Exatamente. Ele foi desenvolvido pra isso. Ele acaba atingindo outras áreas porque ele vem de dentro pra fora. Então, aquilo que eu tava falando, a camada que fica entre a pele e a epiderme, ele vai trabalhando e é onde fica todos os nossos problemas ali. Que é celulite. Esses bumbustos. Exatamente. Porque estão sendo bem cuidados com a massagem também. É, a massagem também é fundamental. A gente tá falando do aparelho, mas é interessante, quando a gente fala de tratamento estético e tal, É claro que ter também essa sensibilidade e o talento de fazer uma bela massagem também garante um resultado muito bacana, né? É, os equipamentos, eles estão aqui pra ajudar, né, Carol? É, é. Porque a gente não consegue dentro das terapias. Eu acho que tudo é um conjunto, não é? Tudo é um conjunto. Não é possível dentro de uma terapia manual a gente conseguir tudo que a mulherada deseja, né? Então, por isso existem as empresas que elas vão criando devido a cada queixa de cada um, né? Que a maior delas, o que que é? Celulite, gordura localizada e flacidez. Flacidez. Flacidez, eu acho que depois até de ter filha e tal, flacidez é um negócio que pega. Não adianta. E que pega muito. Mulheres que perderam muito peso também, que emagreceram muito e tem esse excesso aí de pele. Posso ver se eu já consigo ver alguma coisa? Deixa eu chegar pertinho. Dá um sorriso. Dá um sorriso. Pode ver a diferença nessa parte. E o contorno. Ah, que diminui aqui. Porque ele levanta e trabalha o suco, olha. Na hora aqui, ó. Gente. Daqui a pouquinho eu vou chamar meus meninos, então, pra gente colocar a imagem de cima. Pra ver o que eu estou... Nossa, tô chocada, é verdade. É isso. Ó, você pode fechar a boca só pra ver uma coisa. Olha aqui, não tem mais bigode chinês aqui, ó. Não tem bigode chinês. Mentira. Eu não vou fazer preenchimento não, vou fazer esse negócio aí. Agora você vai fazer isso aí, Carol. Eu passei. O povo ficou falando, faz preenchimento. Eu não tô com medo da nada. Eu preciso, mas não tô com medo. Olha que legal. Não, peraí, deixa eu mostrar agora. Não, o diretor gosta que eu faça suspenso. Eu já volto pra mostrar. Você não tá entendendo. Faz mais um pouquinho. Quanto tempo ela tá fazendo? Cinco, seis minutos? Cinco, seis minutos. E já dá pra ver que um lado já não tem quase bigode chinês. Então, esse dá pra retardar os procedimentos feitos por cirurgião. Que seria o quê? Aplicação de botox, aplicação daqueles líquidos pra bigode chinês. Consegue retardar um monte de coisa sem precisar se preocupar e ficar indo, gastando uma fortuna no dermatologismo. Não, e fazendo sempre. Às vezes, por exemplo, você faz uma vez e aí você começa a fazer um aparelho. Você aumenta, inclusive, o tempo que aquele, aquela toxina botulínico, aquele preenchimento poderia durar menos. Você aumenta, inclusive, a vida dele. Tempo de vida, né? É. Pra ficar menos tempo sem ter que retocar, sem ter que fazer de novo. Grande ideia. Você tá rindo aí, que o negócio é sensacional, né? É. Eu imagino que você fica espantada com cada efeito de cada cliente. Claro que cada pele responde de uma maneira, mas é sucesso. Olha, repara uma coisa. Cadê o bigode chinês dela? Cadê? Sabe aquela linha aqui, assim, ó, vincada? Cadê? Vamos colocar o outro lado agora, o lado que não tá fazendo. Aqui não, mas tá de cima. Vem mais, vira mais assim, ó. Quer ver? Não, quer ver? Aqui, assim, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Aqui ele marcando. Olha o outro lado com o bigode chinês. Presta atenção, gente, o outro lado que ela fez não tem mais. Tô chocada. Eu estou chocada, porque eu não vi foto nenhuma. É por essa eu não esperava. Eu achei até que a gente ia conseguir fazer no bumbum ao vivo, mas a gente achou que o bumbum ia ficar muito bumbum, né? Nessa hora. Aí a gente preferiu fazer no rosto que o efeito chocada. Não te disse? Ele funciona realmente. Se você depois prestar atenção, olha, ele tá levantando a sobrancelha. Que é aquilo que a mulherada gosta quando dá aquela picadinha no botox. Aqui. Faz, faz mais um pouquinho, porque eu quero ver essa da sobrancelha, que é muito legal. Tem perguntinha do público, Mau, pega daquela. Vamos pôr, vamos pôr na tela, então. Olha lá, mulherada, se anima, porque o negócio é muito legal. Vamos ver quem escreveu. Na tela. Um beijo, Maria Cecília, obrigada. Durante quanto tempo se mantém, então, os efeitos? Os efeitos, eles vão se manter durante seis sessões. A partir da quarta sessão, a gente já tem o resultado. E depois, se você fizer essa manutenção, depois das seis sessões de 30 em 30, ele vai se manter. Não é um efeito devastador, não. Nem cinderela. Não é cinderela. Não é cinderela. Ele mexe com musculatura, enfim, com tudo. É, eu indico que as pessoas façam assim. Vamos procurar no verão, pronto. Eu me cuido no verão, ele permanece durante aqueles seis meses, depois você volta com o tratamento, que está sempre... Para cima. A gente pode chamar de um tratamento, então, para rejuvenescimento mesmo. Ele é de rejuvenescimento. Deixa eu ver essa sobrancelha, você também já está dando uma levantadinha. Essa parte aqui, ó. Tá, vai fazendo mais um pouquinho que a gente mostra tudo. Quanto tempo duram as sessões? Ela pode fazer mais de uma região no mesmo dia? Pode, ela pode fazer mais de uma região no mesmo dia. Sessão dura, em média, por área, mais ou menos 20 minutos. 20 minutos? 20 minutos. É um tempo legal. E é o suficiente para cada região. É o suficiente para cada região. Por isso, as pessoas não costumam fechar o corpo inteiro numa única sessão. Geralmente, elas vão fazendo por partes. Ela pega hoje rosto, pescoço, abdômen, depois, numa outra ocasião, abdômen, flancos, e aí... Entre coxas. A gente tem mais foto, até, para perguntar para as meninas, de outras regiões do corpo aí, Má, vamos colocar, então, de outras, já que a gente está falando que pode ser em várias ou fazer numa mesma sessão, ou dividir essas sessões, a gente vai colocar umas imagens para vocês, tá? Essa parte aqui, ó, que também é uma parte que envelhece, né, que fica marcadinha, também é legal fazer, né? Faz o rosto todo, Carol. Levanta tudo. É, porque ele não tem, assim, uma contraindicação facial que não possa estar, assim, na área dos olhos, apenas, aqui, né? Tá, na área dos olhos não pode. Gente, mas eu estou impressionada, ó, não tem aqui, ó. Ele trabalhou todo aqui. Não tem mais vínculo, ela está séria, ela está, né, que é quando marca mesmo. Não tem, está vendo, Saúlito? Ele está vendo ao vivo, igual eu. E do outro lado, ó, vou chegar bem perto de novo. Do outro lado tem. Estou vendo aqui. É isso mesmo. Muito, muito engraçado poder ver ao vivo essas coisas. Vamos colocar na tela a foto, então, de outras regiões, para que... Ah, ainda não? Então, peraí. Além dessas fotos, eu vou pedir para o Marcelo separar também as fotos das mulheradas lindas que você atende, que eu sei que a gente já separou, que eu acho isso muito legal. Até para a gente... Deixa eu contar uma coisa rápida, então, que eu conto tudo aqui no ar, né? Você sabe, eu estava até contando na maquiagem. Eu conheci a Eli há anos e você sabe que eu não esqueci que o João era bem pequeno e eu encontrei ela um dia lá onde eu faço minha sobrancelha com a queridíssima Fafá, um beijo para a Fafá, que vocês se conhecem, enfim, eu não conhecia ele. E aí, o João estava com muita dor de barriga. Ele falava, a mamãe dói, mas tadinha, estava sofrendo, né, Eli? Ela sofreu. O menino estava sofrendo, o menino estava sofrendo. E a Eli, ela é uma esteticista que ela tem aí essa característica que você faz uma... Não é um trabalho estético, vai além disso, por isso eu acho legal. Saúde, né? Você conhece tudo de intestino. Eu não conhecia, mas ela deu a mãozinha para ele e falou, cara, eu posso fazer uma massagem nele? Aí a Fafá olhou para mim e falou, pode confiar. Falei, tá bom, vamos lá. Gente, eu nunca vou me esquecer dessa cena. A massagem, ela ficou até arrepiada. Massagem, a massagem, de repente ele soltou, tu tirou a fraldinha, soltou tudo. O menino ficou outra criança. Então, assim, essas coisas quando a gente está falando de tratamento estético, tratamento estético é muito legal. Mas eu acho que essa expectativa e o próprio... é uma coisa interna de cada profissional de desenvolver pensando na saúde. Como a gente sabe que a gente faz em pautas, o intestino é extremamente importante. É um órgão muito importante, né, Carol? As pessoas que têm o intestino constipado, elas ficam realmente, aquelas pessoas que falam enfesadas. Enfesadas. Enfesadas, literalmente. Ficam mal-humoradas, elas às vezes ficam até com enjoo. Tem pessoas que têm intestino preto e ficam até com enjoo. Então, quando você consegue deixar ele em ordem, deixar com que o intestino funcione normalmente todos os dias, você vai... Melhora a pele, melhora uma série de coisas, né? Depois você dá uma dica de um suquinho, que eu sei que você tem uns sucos bem legais. Mas isso, gente, é um negócio real. Eu nunca vou me esquecer, porque foi uma coisa assim... Tanto que eu vi no rostinho dele, como ele ficou ótimo depois, que toda vez que... Quando a gente tem uma constipação, eu lembro disso, mas puxa vida, muitos hormônios que fazem a gente se sentir bem, são produzidos no intestino. E quando a gente não consegue eliminar, tem que dar um jeito. Então, eu acho legal a gente comentar. A gente fala de tratamento estético, parece que é fútil. Não é fútil. Isso é legal. Faz parte. A gente também gosta de se cuidar. Mas, por trás de tudo isso, tem sempre um cuidado com a nossa saúde. Lembrem-se disso, quando a gente faz pauta de estética. Vamos colocar na tela, então, algumas imagens pra vocês. Não, não, não seriam essas não, Má. É de comparação de antes e depois da Eli, que tem no Instagram dela. Eu acho que foi essa que a Ju separou. Ah, a gente já começou a fazer no braço? Já, já. Eu falei pra vocês que a gente ia falar de braço hoje. Vamos fazer um pouco no braço. E o que não dá tempo de você fazer no ar, você pode fazer fora. E depois a gente mostra. Claro. Agora, vamos chegar bem pertinho pra gente ver o rosto dela. Menino, será que a gente consegue mostrar de cima? Saúli, tô mandando a bala, meu. Olha lá. Super poderes. Ativar. Olha isso. Tente tatuagem. Uma é mais linda que a outra. Vamos lá. Ou é melhor ela sentar. Ô, gente, olha a diferença, gente. Tá lindo isso. Tá sensacional. Olha a diferença do lado que não fez o bigode chinês ali marcando. E aqui. Olha a sobrancelha. Como ficou reto. Agora, olha a sobrancelha. Vou olhar a sobrancelha. Já deu um up, hein? Olha, olha. O olhinho ali, ó. Pá. Subiu também. Tudo. Se de repente fizer aqui, sobe aqui. Se fizer aqui, ó, no contorno, também melhora o contorno. Pescoço, tudo. Ó, o contorno daqui, ó. Aqui. Melhora, melhora. E a papadinha, né? A papadinha, gente. Show papadinha. Show. Nada de papadinha. Tá aí. Arraso ao vivo, hein? Bem que você falou que o negócio dá pra ver ao vivo. Falei. Sensacional. Olha o outro lado. O outro lado tá lá. Tá triste. O lado do bigode chinês e a, como se diz, a sobrancelha também tá caidinha, né? Não tá levantada. Tá um pouquinho mais pra baixo mesmo. Muito bom. Vamos lá pra uma imagem de antes e depois aí na tela pra vocês darem uma olhada. Olha só. Aqui, você trabalhou outras regiões. Olha isso, gente. É, essas fotos foram de tratamentos da massagem. Com massagem. Com massagem. Ah, então vamos colocar, porque essa não é com esses aparelhos. É da massagem. As do aparelho são os glúteos que eu enviei. E entrecoxa. Aqui entrecoxa não dá pra mostrar, né? Porque, dá pra mostrar entrecoxa? É, elas ficam meio entrecoxa, é pra mostrar no ar. É claro que não revela o rosto das pessoas, mas, né? É meio complicado. A gente tem esse cuidado, né? Exatamente. De não ficar... De preservar. De preservar. Você tá certíssima. Vamos lá pra celebridades que ela... Olha o rosto dela. Tô chocada. Ela virou agora, eu não acredito nisso. Vira aqui, vira ali, ó. Ali, vira pra cá, assim, ó. Gente, presta atenção. Olha que linda. Olha, a pele dela é fantástica, né? Maravilhosa. Que rosto bonito que ela tem. Nossa, parabéns. Pele linda. Vamos lá. Celebridades na tela. Algumas pessoas que passam pelas suas mãozinhas. Ah, ela tá muito linda na novela, né? Linda. De novo, rainha de bateria da Grande Rio, tá? É, você que dá um preparo aí pra dar aquele corpão na avenida? Sim, em São Paulo sou eu e no Rio de Janeiro é uma profissional habilitada. Que cuidado dela lá. Olha, ó. Giovanna Antonelli também, quando tá aqui. A Giovanna Antonelli te ensinou uma coisa, não foi ela que te ensinou? Foi, foi ela que me deu a dica do óleo de coco pra eu trabalhar. É, olha só que legal. Aí, eles só usam óleo de coco, gente. Não usam mais nada na pele de ninguém, isso é muito legal. E a Luisa Brunet, maravilhosa aí, que também merece aplausos, né? Essa daí é raçuda, hein? Linda, maravilhosa. Tá aí. Algumas das meninas lindas, ela cuida de muitas outras, mas algumas a gente não pode também mostrar. E a gente respeita tudo. Agora, eu vou fazer o desafio pra vocês. A gente viu que no rosto deu uma aliviada legal, levantou essa pele, não ficou marcado essa região. E eu te espero daqui a pouco, no final desse nosso bloco, antes do horário eleitoral, que nós vamos mostrar a diferença de um braço e do outro. Tá? E depois você me conta se você vai fazer um pouco de massagem também. É, eu vou fazer um pouquinho de massagem sim. Que a massagem é fundamental. É fundamental. É a diferença, hein? Deste braço pro outro braço. Ela vai ficar aqui no cantinho, enquanto o programa vai rolando, ela vai fazendo e a gente mostra daqui a pouquinho pra vocês. Eu já vou agradecer, passar o contato da Eli. Todas as dúvidas, gente, mandem pra ela. O telefone, esse é de WhatsApp, né? É de WhatsApp. 9-8169-0500. 9-8169-0500. Você manda o WhatsApp perguntando tudo, que é tudo pro WhatsApp hoje é tão tranquilo, né? É um negócio de louco, né? Quando cortam o WhatsApp a gente fica doida. Nossa, tá todo mundo desesperado. Meu Deus, o WhatsApp é muito fácil. Agora, você tá nas redes sociais também, como a gente encontra? Encontra com o Eli Underline Esteticista. Lá tem o endereço lá do meu estúdio, tudo. Que é aqui pertinho, que é aqui do lado. Arroba Eli Underline Esteticista. Vocês já encontram todo o trabalho, mas daqui a pouquinho você volta pra gente conferir ao vivo. Obrigada sempre. Que olha, gente, profissional que tem a alma, que é bacana, olha, é isso, isso pra mim é o que mais vale, viu? Larissa, um beijo, obrigada. E ó, parabéns. Lembra que eu prometi pra vocês que no início do programa, pra quem chegou agora, a gente fez aqui um desafio com a Eli, que é nossa esteticista, né? Que ela já veio ao programa algumas vezes. E hoje ela veio mostrar aí um protocolo que é um aparelho. Só que, como vocês pedem sempre pra gente falar dica pra dar uma diminuída no braço, uma afinada no braço, Eli já está comigo mais uma vez. Ela, a Larissa e a nossa modelo, desculpa, esqueci o seu nome. Graziella, super grazie, que também já está com o rosto um lado de um jeito, outro lado do outro, quem acompanhou. Você fez um pouco do aparelho e fez a sua massagem, que é aquele lance que a massagem, gente, não tem pra ninguém. E deu certo. Deu certo. Como a gente tinha pouco tempo com o aparelho, então nós vamos considerar que esse efeito aqui foi da lipomodelagem orgânica, que é essa técnica maravilhosa. Olha o braço que fez. Olha o braço que fez. Então é um efeito dessa técnica que eu uso. Não, e olha o braço que não fez. Olha a diferença de um lado e a diferença do outro. Vocês viram isso? De novo, por favor. O lado que fez e o lado que não fez. Olha isso. Vocês têm algo a dizer? A minha equipe está rindo. Andréa Zácaro saiu daqui chocada. Olha como modelou realmente. Não está se concentrando. Olha isso, gente, o que não fez. Que parece que fica. Não é gordurinha, é líquida. É um monte de coisa. É um monte de coisa. É um monte de coisa. Que a gente trabalha nessa técnica maravilhosa, né? E eu vou estar com um curso amanhã aqui em São Paulo. Convida todo mundo. Amanhã, curso aqui em São Paulo para aprender essa técnica maravilhosa. E o mês de outubro nós vamos estar em Recife na primeira semana. Eu queria também mandar um beijo para o meu filhinho, o Fábio. Ah, eu também vou mandar beijo. Te amo. Ele está assistindo a gente. Manda de novo ali para o Toninho. Fábio, um beijo. A mamãe te ama. Ai, que fofo. Ele está assistindo o programa e ela sabe que... Ele chorou, eu estava esperando o beijo dele. Ai, que fofo que você é. A próxima vez você vem com a mamãe, tá bom? Um beijo. E olha, quero agradecer vocês. Eli, parabéns mais uma vez. Quer falar alguma coisa, Grazi? Só dizer que a mãe é fantástica e o efeito, na verdade, quando chega na parte da noite, ele está muito mais tensionado. Ah, ele continua, né? Ele vai continuar estimulando. É impressionante. Faz assim, ó, fica séria, que nem você ficou para a gente. Meninos, dê um close nela. Olha o lado que ela fez e o lado que ela não fez. Olha o bigode chinês desse lado que ela não fez. E olha aqui do lado que ela fez. Dá um sorriso para ela. Agora dá um sorrisinho. Olha aqui. Olha como é diferente que levanta essa bochechinha. Eu estou chocada. E a sobrancelha, gente, que um lado aqui está levantadinho e o outro não está. Olha, eu vou falar um negócio. Parabéns. Parabéns. Obrigada, Carol. Parabéns. Deixa eu deixar o microfone com você, Grazi. Parabéns. Larissa, parabéns. Obrigada. Vocês que trabalham juntas aí. Quem sabe, quem faz, mostra ao vivo. Então, entrem lá nas redes sociais, arroba Eli Underline Esteticista. O curso amanhã e mês que vem em Recife. Não percam, porque essa mulher sabe tudo. Um beijo. Obrigada, gente. Até a próxima.